Música Boa noite, a Polícia Civil prende 8 pessoas na Operação Antimaria. Ao todo foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no município do Bujari. E entre os presos a polícia localizou um foragido do presídio Urso Branco de Rondônia. A nossa equipe acompanhou com exclusividade toda a operação. Às seis da manhã, várias equipes se deslocaram da capital para cumprir no município do Bujari 10 mandados de busca e apreensão. Em parceria com a Polícia Militar, as equipes foram distribuídas por vários pontos da cidade. Em uma das casas, durante buscas, foram encontradas trouxinhas de pasta base de cocaína, material para embalagem de entorpecente, balança e dinheiro. Parte da droga estava escondida dentro de uma garrafa de café. Em um ramal, a polícia também localizou um foragido do presídio Urso Branco de Porto Velho, Rondônia. Jaime da Silva Alvão usava nome falso e era procurado há pelo menos cinco anos. Durante a Operação Antimari, Cirléia Alves foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia estava à procura do irmão dela, que não foi localizado, mas ela estava na casa dele, onde foram encontrados entorpecentes e uma escopeta. A mulher, que segura a filha de apenas dois meses, confirma que sabia que o irmão vendia drogas. Aí como eles falaram assim, dizem assim, se tiver alguma coisa, você pega, entregue logo, porque vai ficar melhor para você ainda, né? Aí como eu sabia que estava também, né, a droga lá, eu peguei e entreguei errado para ele. Entre os mandados de prisão cumpridos, a polícia também prendeu o aposentado de 64 anos, Francisco Coió. Ele é acusado de estupro de vulnerável. Para o secretário de Polícia Civil, a operação cumpriu com o seu propósito e vai levar à população do Bujari mais sensação de segurança. É forte a ação de repressão, como eu venho dizendo sempre, é forte a ação policial, e nós pretendemos continuar da mesma forma, conduzindo de maneira muito dura o combate à criminalidade aqui no Estado do Arte. A partir de uma cobrança feita pela comunidade, a Polícia Militar, a Polícia Civil estão aqui dando uma resposta concreta desse bom trabalho.